Condomínio Descomplicado também tem um recado especial para a gente. Vamos conferir? É com você, Dr. Gustavo. Nós vamos falar a respeito das novidades do segmento de segurança eletrônica para condomínios. Estou aqui com Everton, que é especialista em segurança eletrônica para condomínios. Everton, muito obrigado por estar aqui com a gente na TV Asdesk. E conta um pouquinho para nós a respeito das inovações para o mercado de segurança eletrônica do segmento condominal. Olá, Camacho, tudo bem? Hoje, a segurança eletrônica, assim como toda a tecnologia, ela está muito embarcada na tecnologia IA, a inteligência artificial. Então, hoje você tem câmeras de vídeo com análise de vídeo, você tem câmeras com contagem de pessoas, você tem leitura de placa. Então, tudo isso ajuda no processo de segurança do condomínio. Quando o assunto é segurança eletrônica aliada às plataformas de short stay, as locações por aplicativo, Airbnb, entre outros, de que maneira a segurança eletrônica consegue contribuir para viabilizar a utilização dessas plataformas ou, então, até mesmo regulamentar o uso. Hoje, a segurança eletrônica, ela baseia-se em câmeras, controle de acesso e perimetral. No Airbnb, uma função muito boa é você fazer a locação e você fazer todo o acesso com o aplicativo na palma da mão. Então, você faz a locação, você recebe um convite e entra em todas as portas do condomínio e do apartamento através do aplicativo. Então, somente quem está cadastrado consegue fazer o acesso, quem não está, não acessa o empreendimento. Isso facilita o controle para o síndico e para a administração de modo geral, Everton? Sim, facilita muito, porque o condomínio, a pessoa que faz a locação recebe esse convite, esse convite só vai ser para ele, ele só vai conseguir abrir se ele estiver no local, então, uma geolocalização para isso e assim que ele entrou no condomínio, entrou no ambiente, o locador, o locatário é avisado dessa ação, no caso, né? E é possível segmentar os acessos, por exemplo, eu tenho uma área comum grande de lazer do condomínio, piscina, academia, sauna, eu posso estabelecer que somente algumas sessões do condomínio serão abertas ou abre para todos ou veda todos? Sim, a pessoa que recebe o convite, ela vai estar determinada, entrar só naquele acesso que ela está liberada. A academia, ela não está liberada, não vai entrar. A piscina, mesma coisa, então, só os acessos que foram liberados para aquele acesso dele. Esse sistema de cadastramento, ele é muito burocrático, como funciona? Tudo via sistema, via software. A pessoa que faz a locação, ela vai pegar o nome da pessoa, pegar os dados, vai selecionar as portas que a pessoa vai entrar e envia o convite. O que é muito importante, né, Everton, é que quando nós fazemos esse upgrade na segurança do condomínio, o síndico tome o cuidado de não somente proceder à instalação desses equipamentos, ele também faça a alteração do seu regulamento interno, estabelecendo como vai ser o formato de cadastramento, quantos dias úteis é necessário que seja encaminhado a documentação para que o cadastro seja feito, também os acessos, se vai ser controle de acesso facial, se vai ser biométrico, se vai ser tag, que hoje em dia vem caindo em desuso. Então, é muito importante que nós tenhamos tudo isso regulamentado lá no regimento interno, a fim de evitar maiores controvérsias. E além desses elementos, o que nós temos, Everton, de mais novidades para esse segmento de segurança eletrônica? Hoje, como você até comentou agora ali, o principal controle de acesso hoje é o facial. Então, assim, nesse aplicativo no Airbnb, você pode cadastrar a face da pessoa, vir uma foto e a pessoa no condomínio já entra diretamente com a sua face. Não precisa nem de QR Code, não precisa de nada. Então, isso facilita muito porque o QR Code, ele pode ser clonado, ele pode ainda, há a possibilidade disso. Então, com o facial, não tem como fazer, a sua face está ali, você entrou, pronto. E qual o grau de segurança que se estabelece esse controle de acesso facial? A gente ouve muita besteira por aí, né, Everton, dizendo olha, se o cidadão for lá e imprimir uma foto sua, ele coloca na frente da câmera, a câmera acaba abrindo. Isso é verdade ou é um mito do segmento? É um mito, é um mito, não. O letor facial, ele faz a leitura em 3D. Então, tem que ter a profundidade dos olhos, é ali que ele pega a captação da face. Então, com a foto, não tem como fazer. Olha aí, que bacana, porque a gente ouve muita besteira por aí, até nas assembleias. O pessoal fala, ah, não vai dar certo porque vão pegar a minha foto, vão imprimir e vão acessar. Então, muito bacana, isso não funciona. Pessoal, estamos chegando ao fim aqui. Everton, muito obrigado pela sua participação. Foram elementos esclarecedores e, fundamental, levar para a Assembleia, aprovar na Assembleia o regimento interno em conjunto com o upgrade da segurança que vai ser ofertada lá no condomínio. Principalmente aqueles empreendimentos que possuem grande volume de short stay, de plataformas de Airbnb. Se a convenção não veda, é fundamental que isso seja regulamentado. Até semana que vem. Participe da ASDESC, Associação de Síndicos de Santa Catarina.